O Mariário O Mariário O Mariário Mais que nadar Sai da minha frente e o quero passar Pois o samba está animado E o que eu quero é sambar Este samba que é misto de maracatu É samba de preto velho É samba de preto velho Mais que nada Um samba como este está legal Você não vai querer que eu chegue no final O Mariário O Mariário Oba, oba, oba O Mariário Oba, oba, oba Mais que nadar Mais que nadar Sai da minha frente e o quero passar Pois o samba está animado E o que eu quero é sambar Este samba que é misto de maracatu É samba de preto velho Samba de preto tu Mas que nada Um samba como este está legal Você não vai querer que eu chegue no final Oh, oh, oh O Mariário Oba, oba, oba Oh, oh, oh O Mariário Oba, oba, oba O Mariário 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Anica Zrilić Opa, oba, oba Opa, oba, oba Opa, oba, oba Meu nome é Slađena Zrnić Opa A genialha jogadora de Vecheras Dejan Trkulja Oba, 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 oba... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto